Alô amigos, estamos visitando a professora Terezinha Sates, ela que se recupera de uma cirurgia no pé. Como está o seu estado de saúde, professora? Olha, Caio, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a visita da tua pessoa no teu trabalho. Eu me sinto, assim, lisonjeada com a visita pela segunda ou terceira vez que tu está me visitando, né? E isso aí é uma das coisas que ajuda, que levanta o astral de quem fica encerrado dentro de casa, assim, como um bicho. Como eu digo às vezes, eu sou uma pessoa que todo mundo me conheceu na rua, da manhã à noite. E, de repente, eu me vejo sentada aqui neste sofá, que às vezes eu tenho que sorrir, eu tenho que chorar. Já chorei muito e acho que chorar faz bem, desabafa, descarrega um pouquinho a alma. Mas não é solução. Solução é levantar a cabeça e enfrentar. Planos para o futuro após a recuperação? Olha, Caio, eu tenho tantos planos após esta recuperação, né, que não sei, em termos de escola, a gente está pensando. Mas eu tenho agora em mente um plano que eu tenho há bastante tempo, esse projeto, que é o lançamento de um livro, Páginas da Vida. Tu sabe, sabe até porque somos da mesma raça, que a gente é bastante sentimental, a gente gosta de escrever, escrever aquilo que a gente sente. Às vezes, o que os outros estão sentindo, às vezes, o que a gente nem sabe se alguém está sentindo. Dá vontade de escrever sobre determinados temas. E eu realmente tenho uma coletânea bastante significativa e estou lançando o livro Páginas da Vida, que já vem prometido há bastante tempo. E agora o Páginas da Vida vai virar realidade, né. E durante esse tempo todo também, eu acredito que... Eu sou uma pessoa que sempre fui muito piedosa, podemos dizer, é um termo bastante... Podemos dizer isso, não adianta eu querer pintar de outro jeito. Aquela pessoa que busca a Deus, que procura se aproximar de Deus, não só na hora da dor, mas da alegria, em todas as coisas boas da vida. Mas na hora da dor, do sofrimento, como a gente sente ser Deus presente junto com a gente. Me aproximou muito, muito mesmo, graças a Deus, a fé que sempre moveu o meu coração, né. O estudo bíblico, tenho assim uma profunda... Uma profunda gratidão a Deus, porque esse sofrimento, realmente posso dizer sofrimento, pode ser uma bobagem, mas um pé no estado que ficou, este pé que teve que ser desmontado a estrutura do pé, né, que eu já contei, não sei se eu posso contar, né. Que desde o primeiro dia de escola, eu nunca mais pude calçar um calçado decente. Eu participei sempre das coisas que fiz na escola, até com uma bota mecânica, né, sofrendo terrivelmente, amordaçando o tornozelo com uma meia de alta compressão, pra poder aguentar a dor. Mas chegou um ponto que eu não aguentei mais. E aí, como já tinha sido indicado o doutor Gilberto Nascimento, da clínica Iote, em Passo Fundo, pelo meu grande amigo Reinaldo Hoffman, primeira pessoa que me falou, o doutor Gilberto Nascimento, eu fui a Passo Fundo. Porque, realmente, eu disse, eu não aguento mais, gente. Até agosto eu aguento, depois de agosto, se eu tiver com esse problema, eu não tenho como retornar. Então, o meu retorno pra escola é uma coisa, assim, como eu já disse, eu já falei, né, é uma coisa muito... Está muito longe de cogitação, até. Porque essa situação, essa questão do pé é muito sério. Eu tenho cinco parafusos dentro do pé, pra poder ter afastado os ossos todos que ficaram colados pela compressão daquela meia. Coisa que as pessoas não sabem. Não sabem por que a professora chegava renguando na escola, mancando, como alguns diziam. Que manca, eu acho que é na mão, não é no pé, né? Então, eu sofri bastante.